Impressão espiritual, Martin Lloyd-Jones, capítulo 1, considerações gerais. Salmos 42, 11 Por que você está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Irmãos, Salmos era o livro inspirado de oração e louvor de Israel. Nós vemos emoções, anseios e o sofrimento do povo de Deus durante a sua caminhada, durante a terra. Irmãos, nós encontramos nos Salmos homens e mulheres de Deus, lutando com os seus problemas, e lutando consigo mesmas. Elas falavam consigo mesmas, falavam as suas próprias almas, analisando, corrigindo, animando a si mesmas. Note, irmãos, nesse Salmos 42, o salmista é infeliz. Ele está infeliz, ele está perturbado. E por isso, ele diz, por que estás abatida? Por que você está tão triste, homem e alma? O salmista está compartilhando a sua perturbação e a infelicidade da sua alma. E as circunstâncias em que ele estava atravessando nesse período. Ele estava sofrendo perseguições, duras perseguições de morte. Mas aqui nós estamos interessados na maneira como ele enfrenta a situação. Esse livro se trata da depressão espiritual, as causas e as maneiras como ela deve ser tratada. Nós vemos, irmãos, na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo, inúmeros casos como esse, de cristãos que dão a impressão de serem infelizes, cristãos que estão abatidos, cristãos que estão com a alma perturbada. E é triste ver os cristãos nessa situação, nessa condição, vivendo parte dos seus dias nessa condição. Então, se você se encontra nessa situação de tristeza, abatimento, você deve se examinar. Nós vamos examinar e tentar encontrar esse problema. Um cristão deprimido, irmãos, é uma contradição de termos. Nós somos chamados a sermos felizes em Cristo. Os que apresentam essa característica como motivo para não ser cristãos. Às vezes, nós passamos a ideia de que ser cristão significa ser triste, ser mórbido. Que ser cristão é desprezar os prazeres da vida e simplesmente sofrer. Essa é a ideia, muitas vezes, que nós mostramos para o mundo. E, de alguma forma, isso impede que muitos ingressem no reino por conta disso. Nos veem como pessoas tristes, deprimidas. Essa é uma ideia que nós não devemos passar. Eles olham para nós e nos comparam com as pessoas do mundo. Então, por exemplo, eles veem torcedores gritando, vibrando, com entusiasmo pelo seu time. Eles veem as pessoas comentando sobre filmes, sobre internet, com alegria, com entusiasmo. E aí, em contraste, muitos cristãos parecem com a aparência de infelicidade. Isso é algo ruim. Isso afasta muitas pessoas do Evangelho. Na verdade, o cristão deveria viver de tal forma que as pessoas dissessem assim, como eu queria ser assim? Como eu queria ser como esse cristão? Porém, se vivermos em depressão, isso jamais nos acontecerá. Então, irmãos, nesse primeiro capítulo nós veremos algumas considerações gerais sobre essa questão. E nos próximos a gente vai detalhar um pouco sobre as causas e os tratamentos para a depressão espiritual. Vamos aqui examinar o texto. Ao lermos, irmãos, você vai logo perceber que realmente tratava-se de uma depressão espiritual. Quando nós lemos no versículo 11, ele diz assim, na versão corrigida. Por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. O qual é a salvação da minha face e o meu Deus. É interessante, irmãos, essa versão, ele diz a salvação da minha face. Quando o homem se sente abatido, quando o homem está desanimado, ele sempre revela isso em seu rosto. Ele sempre parece preocupado, perturbado. Basta olhar para o seu rosto que você vai perceber. Porém, o salmista diz aqui que quando ele olha para Deus, a face dele também é mudada. A face dele melhora. Ele diz, ele, Deus, é a salvação da minha face. Então, aqui, a aparência cansada, aflita, inquieta, ela se desfaz ao passo que eu me comunico com o Senhor. Então, ao ter comunhão com Deus, aquela aparência cansada, aflita, inquieta, ela se desfaz. E eu passo a comunicar uma impressão de paz, de calma, de equilíbrio. Isso é um resultado inevitável do olhar para Deus. É inevitável que, se estivermos tristes, deprimidos, que isso seja refletido em nosso rosto. Mas, também, é inevitável que, quando eu tenho um relacionamento com o Senhor, que essa graça, que essa paz e essa alegria também vai se revelar em nossos rostos. Não é necessário forçar a alegria ou paz. Isso é algo natural desse relacionamento com Deus. Continuando aqui no texto, irmãos, no versículo 3, ele diz assim, As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Perceba, irmãos, ele chora, ele está numa situação de terror, numa situação de medo. Ele está preocupado consigo mesmo. Tudo parece estar o esmagando, parece haver um peso. E ele não consegue controlar as suas emoções. Ele chega ao ponto de perder o apetite. Ele diz que as suas lágrimas têm sido o seu alimento. Normalmente, a ansiedade e a depressão causam perda de apetite. É comum. E era exatamente o que estava acontecendo aqui com o salmista. Analisando isso, irmãos, eu quero aqui mencionar algumas causas gerais de depressão espiritual. Em primeiro lugar, eu quero colocar o temperamento. Em primeiro lugar, o temperamento. É um fato, irmãos, que as pessoas são diferentes. Nós possuímos temperamentos, personalidades diferentes. Não estou dizendo que a salvação depende do nosso temperamento. A salvação é mediante a fé. Ela é pela graça. Mas o temperamento faz uma diferença enorme nas nossas experiências da nossa vida cristã. Então, tratando-se de depressão espiritual, esse é o primeiro ponto em que nós temos que observar. Então, não há nada mais importante quanto a necessidade de nos conhecermos a nós mesmos. Isso o quanto antes. Nós somos um corpo. Não somos só corpo. Porém, somos mente e espírito. Então, cada crente é diferente um do outro. Dependendo da nossa personalidade, nós teremos problemas, teremos tribulações distintas uns dos outros. Então, é um ponto importante. Nós sabemos isso. Nós somos diferentes uns dos outros. Nós somos distintos. Então, devemos sempre combater a ideia de estabelecer uma lei que generaliza e universaliza para todos uma mesma solução. Não tem como. Cada caso é um caso. Cada pessoa tem sua singularidade, seus temperamentos. Então, não tem como eu estabelecer uma lei, uma regra de cura para todos. Tem que analisar cada caso. Então, vamos de modo geral analisar. E é óbvio que eu poderia dividir os seres humanos em dois grupos. Primeiro, os introvertidos e o segundo, os extrovertidos. Então, há um tipo de pessoa que sempre está voltada para dentro de si, que são os introvertidos. E o outro tipo é aqueles que estão, em geral, voltados para fora. Então, é importante, nós compreendamos que o problema de depressão espiritual tende a afetar, em larga escala, o primeiro grupo. Por isso, nós precisamos nos conhecer e nos entender. Então, os introvertidos, não que sejam mais fracos, porém, são mais vulneráveis a esse tipo de depressão espiritual. Então, existem pessoas que estão sempre em autoanálise, sempre se preocupando com os possíveis efeitos de todas as suas ações. Sempre olhando para trás, sempre cheias de remorsos. Então, isso é um perigo que afeta até mesmo a sua vida espiritual. E se não tiverem cuidado, podem se tornar pessoas mórbidas, pessoas tristes, cabisbaixas. Então, antes de tudo, precisamos nos conhecer, precisamos saber onde estão nossas fraquezas, saber o que é perigoso para nós, quais os nossos pontos de vulnerabilidade. Nos conhecer, para então poder entender e saber onde está o problema. E a Bíblia, irmãos, ela nos ordena isso, nos conhecermos, entendermos os nossos pontos fracos e fortes. Veja só Moisés. Moisés era o homem mais manso da terra. Mas, segundo a Bíblia, o seu fracasso teve ligação direta com o seu ponto forte, mansidão. Então, nós temos que estar atentos não só às nossas fraquezas, mas também às nossas forças, onde nós somos mais fortes. Porque o diabo pode nos tentar aí também. Então, de acordo com a sua personalidade, você precisa buscar esse equilíbrio, precisa se conhecer o suficiente. Grandes homens, irmãos de Deus, sofreram de depressão espiritual e falharam, de alguma forma, nesse aspecto aqui, de não se examinar, de não se conhecer e acabaram sofrendo bastante com depressão espiritual. Por exemplo, Jeremias, Paulo, Lutero, Moisés, Elias, homens tais, homens de Deus, mas que sofreram de depressão espiritual. Eu queria agora uma segunda causa possível de uma depressão espiritual, que são as condições físicas. A condição física influencia muito nessa questão. E existem muitas condições físicas que tendem a causar depressão. Então, olha, irmãos, Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores que já existiram, ele sofria, ele estava sujeito à depressão espiritual. Isso porque ele sofria de gota, que foi exatamente a doença que ocasionou a sua morte. Então, ele enfrentava depressão espiritual de uma maneira muito intensa, por conta dessa doença física dele. Então, nós não podemos separar o físico do espiritual, nós somos corpo, mente e espírito. E o diabo, muitas vezes, ele vai usar nosso corpo, nossa fraqueza, para nos afligir. Então, nem tudo é espiritual, nem tudo é emocional, nem tudo é físico. Nós temos que saber entender, diferenciar e examinar cada caso. Então, esse é o segundo ponto, condições físicas, você tem que ver. Em última análise, irmãos, a última causa e a principal causa da depressão espiritual é o diabo. É o inimigo de nossas almas. Ele pode usar nosso temperamento, nossa condição física, ele nos manipula. Então, o objetivo de Satanás é deprimir o povo de Deus. O objetivo dele é realmente deixar o povo prostrado, perturbado, desesperado, como Davi, infeliz, perturbado. Então, se nós pudéssemos resumir, a causa básica de toda a depressão espiritual é a incredulidade. Por quê? Porque nós damos mais atenção ao diabo do que a voz de Deus. Por isso que o salmista diz, ele, homem e alma, põe a sua esperança no Senhor. O que Davi está fazendo aqui? Ele está voltando o seu pensamento, ele está voltando, tudo está se voltando para Deus. Por quê? Porque ele tinha se esquecido de Deus, tinha se esquecido do poder de Deus. Então, qual é o tratamento da depressão espiritual nesse sentido aqui? É buscar o controle de nós mesmos. Foi exatamente o que Davi fez. Ele não se contentou em ficar ali sentado, em ficar sentindo pena de si mesmo. Ele assumiu o controle. Ele foi para cima, ele falou consigo mesmo. Ele se voltou para si mesmo, dizendo, por que você está triste, homem e alma? Então, ele fala consigo. Ele argumenta consigo mesmo. Então, nós devemos fazer isso, falar com o nosso eu. Não deixar o nosso eu assumir o controle. Então, é um problema quando o nosso eu comanda, ele domina. Nós devemos estar dominando pelo poder do Espírito Santo. Por exemplo, irmãos, considere todos os pensamentos que vêm a você, vêm à sua mente, quando você acorda. Percebeu, você não os origina. Você não está nem pensando sobre aquilo e, de repente, vêm pensamentos, começam a falar com você, trazer coisas que não edificam, lembrar coisas que não edificam. E quem é que está falando ali para você é o seu pensamento, é o seu eu. Então, Davi, ele se volta contra esses pensamentos. Davi, ele se volta, sua alma estava aflita. Então, ele para e diz, espere o momento, homem e alma. Vamos conversar aqui. Então, ele não parou. Ele simplesmente foi para cima. Então, o maior na questão da vida espiritual é saber como se dominar. O homem precisa ter controle sobre si mesmo. Ele deve falar coisas consigo mesmo. Ele deve exortar a si mesmo. Ele deve se examinar. Ele deve ter o controle da sua vida. Então, Davi, em vez de murmurar, ele se voltou contra a sua alma. Ele começou a lembrá-la de quem Deus é, o que ele faz, o que ele prometeu. Então, ele começou a desafiar os seus pensamentos. Então, ele começou a substituir aqueles pensamentos pela palavra de Deus, pela verdade, por bons pensamentos. Então, você precisa lutar consigo mesmo. Você não pode deixar que esses pensamentos simplesmente venham, tome conta, tome o controle. Você precisa assumir esse controle, dominar esses pensamentos. Fale consigo mesmo, né? Não deixe que esses pensamentos te aflijam. Então, esse foi o primeiro capítulo, irmãos. E o Mark Lloyd-Jones aqui, ele quer deixar claro que nós temos que fazer como o salmista aqui. Nós temos que realmente lutar contra os nossos pensamentos, conversar com o nosso eu. Porque muitas vezes a depressão espiritual está aí. Vem um turbilhão de pensamentos e depois você vai se deixando levar. E quando vai ver, você está triste, está ansioso, está depressivo. Então, quanto antes você reagir, lutar contra tais pensamentos, realmente conversar com eles. Porque está batido a minha alma, espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Então, você vai combatendo, você vai em busca de vencer isso. Então, esse é o primeiro capítulo. Amém? Deus abençoe a todos.